Esta segunda-feira marca a emotiva reabertura da Escola Pública Militar de Peshawar, visada no mês passado pelo ataque talibã que fez 150 mortos, a maioria dos quais estudantes. O atentado levou o Paquistão a levantar a moratória sobre a pena de morte em vigor desde 2008 para os condenados por atos de terrorismo.